Olá, pessoal! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do seu, do meu, do nosso canal Meio da Fla. O assunto é muito sério, o assunto, infelizmente, é um assunto que é difícil de falar, mas tem que ser falado, porque parece que... parece não, cara. O nosso mundo, o ser humano, tá de ponta cabeça, né? Tá tudo errado, tá tudo doido. E o que aconteceu com o time do Bahia, o que aconteceu com o ônibus do Bahia, cara, é algo deplorável, é algo que realmente, se a gente não conferisse as imagens, visse as imagens, não dava nem de acreditar, porque é surreal. É surreal o que o ser humano é capaz. Mas antes de eu prosseguir com esse vídeo, eu já quero aqui pedir, convidar você, que é novo aqui, que está chegando pela primeira vez, a se inscrever aqui em nosso canal. Tem um botão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se, cara. Então já faz o seguinte, ó, clica nesse botão, se inscreve em nosso canal, venha fazer parte da família Almeida Fla. Deixa o like também, que é muito importante, ó, senta o dedo no like, pois, galera, o like de vocês ajuda muito aqui o nosso trabalho, principalmente o engajamento aqui dos vídeos. Então, ó, já vai sentando o dedo nesse like, sem dó e sem piedade. E me segue lá no meu Instagram, galera, dá essa moral aí pro Almeida, beleza? Vamos crescer também lá no Instagram. O link do meu Instagram está aqui embaixo, na descrição deste vídeo, arroba Almeida Fla 81. Então dá essa moral e já segue lá, beleza? Bom, rapaziada, é o seguinte, ontem o mundo foi dormir, né, e se dormiu com a notícia da guerra que está acontecendo entre Rússia e a Ucrânia. Que Deus proteja a Ucrânia, que Deus proteja o povo de lá, que Deus proteja o nosso mundo, porque o ser humano está demais, né, cara? Está tudo doido. Enquanto a gente pede, né, enquanto a população pede paz, que não exista mais guerra, os poderosos estão aí na ganância por muito dinheiro, fazendo guerras em cima de guerras. Enfim, e no futebol estamos vivendo uma guerra, mas há muito tempo, de torcida se enfrentando contra as torcidas, né, torcedor matando o torcedor. Não é de hoje que a gente vê torcedores marcando encontros na internet, conflitos, e a gente sempre vê aí que saem mortes, não só feridos, mas mortes, torcedores morrendo, torcedores se agredindo, e hoje em dia a gente não pode mais nem levar a família nos estádios por conta dessa violência, por conta de tudo isso que está acontecendo. E infelizmente, cara, eu quero trazer aqui para vocês que aconteceu agora, nesta noite de quinta-feira, onde o clube do Bahia ia fazer um jogo, estava indo ali para o estádio para fazer um jogo, o ônibus se encaminhando ali para o estádio. E simplesmente, cara, olha o que aconteceu, eu vou trazer para vocês aqui imagens, vou trazer o treinador Guto Ferreira também, que falou sobre essa situação que torcedores, torcedores não, é terroristas, terroristas, porque gente assim, gente que fez isso não é torcedor, é terroristas, jogaram bombas no ônibus do Bahia, é isso mesmo, jogaram bombas no ônibus do Bahia, e teve feridos, inclusive o goleiro Danilo Fernandes, quase fica cego por conta dos estilhaços. Eu vou trazer imagens para vocês agora, vou trazer o Bahia se pronunciando através do seu Twitter, vou trazer imagens de como ficou o ônibus, de como ficou um carro que é próximo do ônibus do Bahia, para vocês verem a violência que foi dessas bombas, e vou trazer também a declaração do treinador do Bahia, vamos conferir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. O Matheus foi algo muito superficial, e o Danilo, graças a Deus, não foi nada mais grave, mas teve aí a um dedo de perder a visão, é, porque o vidro cortou muito próximo do olho, e não só isso, do tamanho da bomba, do estrondo da bomba, se uma das bombas entra no espaço que a outra provocou, com certeza causaria uma morte ali dentro. Bom, vocês puderam ver imagens, primeiro, trouxe aí, o Bahia se pronunciou através do seu Twitter, lamentando tudo isso, informando o que aconteceu, trouxe imagens do ônibus do Bahia como ficou, imagens também de um carro também que ficou destruído ali, cara, o impacto foi tão grande, e as bombas realmente eram violentas, que fez tudo isso, esse estrago, e quase deixou o goleiro do Bahia cego. E como vocês conferiram por causa de um dedo, ali ó, faltou, que ele teve cortes no rosto, perto do olho, se fosse mais, sabe, e o Guto Ferreira falou isso aí, e o Guto Ferreira falou o seguinte também, que vocês puderam conferir, se fossem duas bombas ali onde caiu a primeira, se a outra caísse no mesmo ambiente, tinha acontecido, ia acontecer mortes dentro do ônibus, alguém ia falecer dentro do ônibus, por conta desse ataque terrorista, isso não são torcedores, são terroristas, e o Flamengo se pronunciou através do seu Twitter sobre esse acontecido no ônibus do Bahia. Bom, enfim, outros clubes também se pronunciaram por causa desse acontecimento, enfim, cara, não dá mais, não dá pra aguentar, o ser humano não tem mais amor no coração, cara, o futebol é um dos esportes mais bonitos que a gente tem, e mesmo assim, mesmo assim, né, existe esses bandos de vagabundos infiltrados no meio das torcidas, porque gente, assim, mais uma vez repito, gente, esse tipo de pessoas que jogaram essas bombas no ônibus do Bahia, não são torcedores, são terroristas, porque isso é coisa de guerra, a gente vê o que está acontecendo na Ucrânia, a gente vê o que está acontecendo no mundo, aí vem esses terroristas, esses vagabundos, trajados de torcedores do Bahia, fazer isso, jogar uma bomba no ônibus do Bahia, quase cegando o goleiro Danilo Fernandes, quase matando jogadores dentro do ônibus, enfim, é complicadíssimo, não sei nem mais o que falar, e espero que a justiça seja feita, espero muito que a polícia pegue esses vagabundos e coloque atrás das grades, que é onde eles merecem estar, atrás das grades, enfim, comenta aí embaixo, deixa a opinião de vocês, por esse, por tudo isso que aconteceu, o que vocês acharam, cara, é lamentável, né, comenta aí embaixo e deixa a opinião de vocês, bom, esse foi mais um vídeo aqui do canal Meio da Flávia, espero que vocês tenham gostado, e mais uma vez, se você é novo aqui, está chegando pela primeira vez, já lhe convido a se inscrever em nosso canal, tem o botão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se, já clica nele, dá essa moral pra gente, se inscreve aqui em nosso canal, e venha fazer parte da família Ao Meio da Flávia, deixa o like também, que é muito importante, senta o dedo no like, pois o like de vocês, galera, ajuda muito aqui o nosso trabalho, e principalmente o engajamento aqui dos vídeos, então, já vai sentando o dedo nesse like, sem dó e sem piedade, então é isso, até a próxima, saudações!